Salve, salve galerinha, tava dando uma construçãozinha aqui em off, ó, depois de muito trabalho, olha só que coisa linda BAM 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 Super Lauzão do Tik Tok aqui, ó Pegou uma fanart minha do Forever lá do Discord e refez aqui no Minecraft, cara, é muita habilidade Super Lauzão é tão bravo, mano, que ele usa blocos aqui de lápis lazuli Esses blocos aqui diferenciados que eu nunca nem vi, se você sabe o nome, por favor, comenta aí Bedrock, tijolo com musgo, carvão, diamante Estante com livro aqui, ó, madeira, ouro É muita habilidade uma pessoa só, cara, imagina só o trabalhão que daria pra fazer isso aqui na mão Porque exatamente, hoje eu vou destruir sua infância Esses videozinhos bonitinhos de Tik Tok aqui que você vê Pessoal não constrói na mão não, pessoal, aham, pessoal, dá aquela construçãozinha em off aí Recentemente aconteceu um caso com o Educoff e eu quero apresentar pra vocês nesse vídeo aqui e agora Bom, basicamente eu estava caminhando pelo meu Twitter quando eu vi que o Educoff tinha retweetado Algo que fizeram pra ele, uma espécie de homenagem E indo analisar mais a fundo, foi feito por alguém chamado MineLCBuilder E ele se nomeia construtor, então faria todo sentido ele construir uma homenagem pros youtubers que ele gosta E quando você vai ver o vídeo é meio que aqueles negócios de Tik Tok lá Que a pessoa coloca os últimos blocos, dá um zoom ali Dá uma ampliada, né, uma visão mais aberta e mostra o que fez Utilizando vários blocos diferenciados E de fato eram nossos amigos youtubers Abrackman Mas a questão é, será que ele fez isso na mão Ou ele fez através de algum mod, um plugin Ou até mesmo blocos de comando E legal é ler os comentários Só pra caber o Edu, teve que carregar 2 milhões de chunks? Esse cara tá fazendo esse bagulho antes do Edu nascer? Isso foi um aviso? E ironicamente eu gostaria de nomear esse projeto como O maior Exposed de 2020 Porque nós estamos falando do Educoff, né, meus amigos? Se é que me entendem Com certeza ele é um dos maiores youtubers aí Não só de tamanho, mas como também de tamanho, né? E bem, obviamente, isso é humanamente possível de se fazer na mão Ele evidentemente utilizou algum artifício E claro, em nenhum momento ele disse que foi ele que fez na mão Ele apenas postou lá e tudo mais Acredito que a intenção dele não foi necessariamente Se passar por um grande construtor que havia feito aquilo Até porque quando perguntam pra ele Ele responde que sim, ele usou Alguns métodos diferenciados Mas só o fato dele começar o vídeo fingindo que tá preenchendo os últimos blocos Deixa entender que foi ele que construiu Por mais que não seja essa intenção Com certeza aí, não só ele, como todos os tiktoks Ganham uma moralzinha a mais Por deixar entender que foram eles que fizeram esse negócio absurdo Enfim, qual a opinião de vocês? Será que o Educoff sabe? Independente de tudo, não tem problema nenhum É algo assim que até o Forever já expôs aí O meu fiel discípulo aqui Tô treinando ele, né? Super lausão aí Formando bons soldados aí pelo YouTube afora Pô, agora vou invocar aqui o Amine, hein galera Oi, você está no Forever Prayer E agora eu vou expor o Pixel Craft Art Como vocês podem ver no começo do vídeo Ele tá fingindo que ele construiu uma Pixel Art Se você der uma leve pesquisadinha no Google Rapidamente você vai ver sites que convertem imagem em Pixel Art no Minecraft E o jeito mais fácil de você saber que a Pixel Art foi feita com um site desse São os blocos que ela usa, mano Porque ela usa os blocos muito aleatórios Nenhum ser humano normal usaria esses blocos Pra imagem ficar tão perfeita E como vocês podem ver nesse vídeo daqui A Pixel Art foi construída com blocos de TNT E outras coisas muito aleatórias Então com isso podemos deduzir Que esse cara não fez essa Pixel Art Ele usou um site pra gerar ela E fingiu que ele construiu O cara tomou um Exposed, velho Foi fazer uma Pixel Art no TikTok Olha o que deu Bom, existem várias formas de fazer essas Pixel Art Uma delas é com o famoso Command Block, né? Esse bloquinho aqui E isso aqui é muito difícil, galera Não tentem Por bloco de comando Ele te dá apenas uma região limitada Então você vai ter que ficar fazendo várias e várias vezes Até formar o desenho completo Dá muito trabalho Um dia desses eu fui tentar com meu amigo Eu fiquei meia hora pra fazer um negócio Então não compensa, cara Eu descobri o método mais fácil Que é com o Word Edit, cara Esse plugin que você consegue Fazer coisas rapidinho, ó Com apenas um comandinho Selecionando apenas uma área Então depois que você converte uma imagem Pra Pixels através daqueles sites Você vem aqui no Minecraft E digita pra carregar a sua esquemática Aqui como vocês podem ver Eu tenho algumas já carregadas E se eu digitar o nome de uma, por exemplo A Flow Ela já vai estar copiada Sobre isso da barra, barra, paste E pronto, aqui ela surge E olha só que coisa linda, mano Conhecem esse homem maravilhoso? E ficou muito giga, olha só Vinicius13 aqui lá no cenário do Flow Podcast Merece até aumentar a renderização no máximo aqui, ó Agora sim, ó Vinicius em alta qualidade pra vocês aqui Já pensou isso lá no Flow Podcast? No 200 não, né? 213, rapaz, que isso? Ó, tem essa aqui também Que eu acho engraçado Que foi um donate que eu fiz na live do Felipe Neto Eu mandei cinquentão E lancei a brava, né? Boa noite, Felipe Sou seu fã No livro que você usa o Criativo Continue usando que é melhor pra nós Quem quiser ver a reação dele Eu postei no canal secundário Vai estar aí no card Foi um vídeo muito engraçadinho E é meme, rapaziada Por favor, leve isso no meme Eu nem gosto mais de tocar nesse assunto Porque já deu uma saturada Mas é sempre bom dar uma risadinha Ainda mais você que tá bem de madrugada Aí, cara Dá pra fazer todo tipo de imagem, cara Dá até pra você usar isso aqui Pra lançar a brava pra morena Então, tira a print, né? E manda lá pra ela no zap Tem isso que você é lindo E eu sou apenas um caminhão rebaixado Certeza que vai dar bom É uma pixel art muito completa aí, ó Um baita caminhão, mano Depois manda no Twitter aí o resultado aí Do seu progresso, soldado Vamos ver se vamos ter aí algum soldado promovido Mas enfim Olha só, ele tá carregando aqui O meu lindo setup, cara Saudades dele aqui Ó, até ficou bonito Minha cadeira gamer Primeiro o meu microfone ali de bola E a máquina dos Exposed aqui Com o meu tecladinho aqui de 10 reais E meu mouse ali de 2 contas da feira Esse aqui foi meu terceiro setup Meu primeiro era só um computador e um ventilador E pra quem pergunta O meu setup atual é esse Eu ainda tenho aquela cadeirinha lá A máquina aqui embaixo O microfone e bola E dois monitores E uma mesa bem maior Só de aumentar a mesa Já fica muito melhor Só de você mudar um pouco o seu espaço Você já vai sentir muito diferenciado E enfim, basicamente isso foi o vídeo aqui Deixa o like e se inscreve no canal Cara, esse vai ser o último aviso O Educoff aqui tá pedindo Ninguém aqui tá sendo ameaçado não, tá? Vocês vão se inscrever Dá like por livre e espontânea vontade Até porque vocês gostaram do vídeo E vocês vão querer voltar aqui amanhã No vídeo diário aí Que sai nesse canal lindo Chamado A-Mine Super lozão aí Double bíceps pra vocês Muito obrigado pelo apoio Por essa força Continuem aí construídos em off E nos vemos numa próxima Um grande abraço E valeu!